A CIDADE NO BRASIL Não estou para aturar esse estado Insisto em gostar Deixa-me ficar onde tenho estado Nunca foi para ser decente que eu disse que era para sempre O orgulho não mente e eu já sou consequente Sei que fui um contratempo e já nem conto muito O que estava contratado era irmos contra tudo Nós contra o mundo, o mundo contra nós Mas o rastro da memória foi nos deixando sós Não há vida no pós Tu queres enganar quem? Eu desateio os nós Para não ficar bem, para não ficar aquém Do que eu tinha prometido, desculpa ser sincero Mas eu fiquei sentido, quando eu fiquei sem ti Não me escondi da verdade Porque eu pedi de um tempo, tu deste-me a tempestade Não faças cara de caça Isto nunca passou dum Da fome, de amor, com só medo do chum Depois de mais um copo, tornaste mais um corpo Ao qual eu dei a vida, para não me sentir morto Pronto, já percebi o ponto Final do argumento, se o sentimento é pouco Ponto, já percebi e pronto Amar com esta cara e nunca pedi desconto Gritas que eu sou louco e estás farta do sufoco Não aturas o meu estado e o teu futuro é outro Dizes que a culpa é do tempo E estás melhor sozinha Hoje és mulher da vida E pedi a ser mulher da minha Estou farto da tempestade Não estou para aturar esse estado E se isto tenho estado Deixa-me ficar onde tenho estado Estou farto da tempestade Não estou para aturar esse estado E se isto tenho estado Deixa-me ficar onde tenho estado Estou farto da tempestade